Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros.